Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Nova York nos Estados Unidos. Vamos acompanhar a segunda parte do seminário de oportunidades de investimentos no Brasil, promovido pelo jornal Financial Times. E sob um regime com o 2JRC, TJRP, e pedimos que nossos participantes possam, por gentileza, falar no início por dois minutos. Não podíamos ter uma linha melhor de pessoas representando o setor financeiro do Brasil. Eduardo, da Telefônica. Temos Paulo Abelos de Castro, presidente do BNDES, o maior credor do Brasil, um banco de investimentos. Temos Eduardo Navarro de Carvalho, presidente da Telefônica Brasil, o maior investidor estrangeiro no Brasil. E Will Anders, um diretor de gerenciamento no BlackRock, falar o que o pessoal está pensando lá. E Paulo Rogério, o presidente do Banco do Brasil, o maior banco no Brasil atualmente. Tem uma disputa sobre isso. Acho que nós temos uma boa representação aqui. Então, Paulo, se você puder, por gentileza, iniciar alguns minutos dizendo quais são as mudanças que o BNDES fez e o que nós podemos esperar. Bom, obrigado, John. Bom dia a todos e aos meus amigos palestrantes. Eu estou feliz como um patrocinador e instituição estar presente aqui por uma razão simples. Como o presidente Temer já declarou recentemente no Fórum do Brasil e China, liderado pela Apex, e o ambassador Jaguaribi, ele concluiu a sua fala com uma declaração simples. Ele falou que o Brasil está aberto para negócios novamente. E eu acho que isso resume a nossa reunião aqui e a razão por que estamos aqui sentados perante esse público aqui importante. O BNDES é o maior e menor banco de investimentos, porque somos o único banco de desenvolvimento do Brasil, se posso dizer assim, no sentido de que todos os outros bancos regionais são parte de uma grande rede de um único recurso de mercado de capitais. E isso é um desafio, sim, para o futuro. Muito mais do que a infraestrutura, nós temos que construir a nossa infraestrutura de mercado de capital a longo prazo. Então, a razão que você mencionou, os juros subsidiados, é que nós temos enfrentado por todo o nosso desenvolvimento, os anos de desenvolvimento, desde 1952, quando fomos lançados como um banco de desenvolvimento, 12 anos antes do nosso banco central. Então, somos mais velhos do que o Banco Central, não mais velhos do que o Banco do Brasil, mas já temos 65 anos. Uma boa idade ou para se aposentar ou para reciclar, não é? Algumas pessoas pensam em aposentar o desenvolvimento no Brasil, mas essas notícias foram exageradas. O Brasil está de volta, como o presidente disse, o banco vai responder, provavelmente de maneira diferente. Então, é bom que nós anunciamos essa mudança e o presidente do Banco Central, o senhor Elan, mencionou essa mudança de um predeterminado tipo de juros do TJ para o TLP, que só vai ser completamente, plenamente estar encaixado daqui a cinco anos. Então, não é algo a curto prazo, aplica-se somente a uma quantia específica de empréstimos. Então, as notícias e o sinal para o Banco do Desenvolvimento do Brasil é claro, nós temos que encontrar fontes externas de financiamento, externas do governo, ou seja, pode ser doméstico, com bondes do BNDES, títulos do BNDES, coisa que contemplamos, mas, especialmente, e essa é a razão da nossa visita recente à China e alguns acordos que nós assinamos com o Banco do Desenvolvimento da China e com a rede do BRICS, nós pensamos que nós vamos realmente expandir as nossas fontes externas, então nós vamos estar trocando dinheiros do Tesouro, que era apenas um evento na nossa história de financiamento de impostos, foi um financiamento de impostos que nós vivemos desde 1952, talvez para alguns aqui seja educacional saber que o banco foi criado com um elemento adicionado ao imposto de renda, então foi sempre os brasileiros que financiaram o desenvolvimento nacional, então, de certa maneira, não é um subsídio direto, subsídio é quando os juros, a curto prazo, aumentam muito rapidamente, como aconteceu, e para circunvir o aumento da inflação, nós criamos um momento de subsídio adicional, e isso foi apenas uma maneira de compensar as outras falhas de mercado que o Brasil teve que viver com elas, então, à medida que chegamos em tempos mais normais, normalizados, é normal que o banco também mova-se para o século XXI, o financiamento do século XXI, que é um financiamento global, taxas de câmbio, uma troca de câmbio, para que nós possamos colocar os nossos títulos em yuan, ou em euros, ou em pounds, ou em dólares, e vamos trabalhar domesticamente nos reais, fazendo essa troca de câmbio, esse mecanismo de troca de câmbio, que tem sido discutido com muitos bancos ao redor do mundo, eu acho que isso é suficiente como uma introdução ao nosso banco. Vamos voltar a falar disso, sobre o papel dos mercados daqui em diante, qual seria o papel dos mercados. No plural, isso significa mercado doméstico e mercado externo. No doméstico, a longo prazo, eles não existem muito, então, temos que ser claros sobre isso, não existe. Essa é a razão, essa é a razão tradicional que o banco existe. Os economistas argumentam, às vezes, se nós somos a causa ou somos o efeito dessa falta. Talvez nós estávamos causando isso, sendo tão proficientes na maneira que agíamos, e nós tivemos essa proficiência com essas ações durante os anos, e os mercados a longo prazo se tornaram um pouco mais devagar. Nós temos corrido por pelo menos três décadas com juros anormais. Todos aqui sabem que nós tínhamos juros anormais. Essa é a razão, porque o TJ e outras taxas compensatórias existem no Brasil, porque existia uma normalidade pré-existente. Então, isso foi... O setor produtivo no Brasil sempre foi compensado com um contra-subsídio. Então, o que eles chamam de subsídio não é um subsídio, mas um contra-subsídio. Então, na verdade, quando removemos a causa desse contra-subsídio em juros normais e o pesadelo do imposto da reforma que o presidente Temer está contemplando, nós temos o plano mestre para trazer a economia em 2019 para a sua normalidade que era desejada já há longo tempo. Um sistema normal de impostos, um juro normal no sistema financeiro. Se o presidente Temer puder dar a graça ao seu país com essas duas surpresas, o Brasil realmente estará de volta, especialmente na infraestrutura, porque a infraestrutura é um negócio a longo prazo, por definição. Então, não tem infraestrutura sem juros a longo prazo. Eu queria passar para o Lou agora. Parece que ele não concorda. Não é questão de concordar ou não, mas quando falamos de investimentos a longo prazo como infraestrutura, eu acho que nós precisamos concordar é que temos que tirar as jabuticabas do Brasil. As coisas que só acontecem no Brasil. E eu acho que essa oportunidade que nós temos aqui, com essa administração atual, que as reformas estão sendo propostas, reformas que ninguém achou que podia passar como uma reforma trabalhista, isso está reduzindo o custo de fazer negócio no Brasil, então você atrai um capital novo. Então, o Brasil ainda é um foco para investidores por essa razão. O Brasil é grande, tem uma grande economia, e se nós tivéssemos apenas 20 milhões de pessoas, ninguém ia se importar conosco, com a história que nós tivemos, de todos os problemas que tivemos economicamente, politicamente, mas somos um país grande. E nós vamos tomar a oportunidade agora de fazer esse país um país mais atrativo. A BlackRock tem bilhões de dólares em infraestrutura por todo o mundo. Nós não temos ninguém agora no escritório de São Paulo olhando a infraestrutura, mas esperamos que isso mude. Mas para mudar, temos que ter confiança para fazer um compromisso de 20 ou 30 anos. Porque nós queremos o retorno em dólares. A Bovespa está indo bem, mas a gente ainda perdeu dinheiro com isso. Mas isso é o que é importante para os investidores quando eles vão para fora do Brasil. E é aí que as coisas, eu digo que, eu sei que as coisas estão melhor do que estavam antes, eu acho que o interesse, existe interesse do BlackRock e de outros para investir no Brasil. Nós temos uma boa percepção aqui nessa semana. Como o Sr. Coelho disse, o Sr. Coelho, ninguém achou que iriam conseguir fazer alguma coisa neste ano, realizar alguma coisa. Mas ainda tem muito mais para ser feito, não vamos nos empolgar. e voltar aos sentimentos de 2010 que o Brasil já tinha ganhado. Não, tem muito trabalho a ser feito, o dinheiro está presente, nós temos as regras e vamos ter a confiança para fazer isso acontecer. O que precisaria para você ter mais confiança, para você ter mais gente lá no Brasil olhando a infraestrutura? Eu acho que vocês têm que entregar as promessas, entendeu? À medida que nós vemos isso acontecendo, nós entendemos que o mercado é que deve estabelecer o retorno, não o governo, deixar o mercado agir. Se você olhar no aeroporto em São Paulo, as pessoas dizem das concessões que isso foi horrível e tal, as pessoas estão fazendo dinheiro com esse aeroporto. E é um aeroporto que você não vai se envergonhar dele. É um bom aeroporto. e foi feito com uma combinação de dinheiro público e privado. Não foi perfeito? Talvez não, mas melhor do que estava antes. Nós sabemos fazer as coisas, o modelo existe e a questão é permitir que isso aconteça. Eduardo, como alguém que já foi um investidor grande lá no Brasil e talvez você é um dos grandes investidores estratégicos que temos aqui no painel, pode nos contar da sua experiência investindo no Brasil? Bom dia a todos. Eu, como representante do setor privado, estou aqui. Eu tenho que falar todo o nome da telefônica e eu sei por que eles me telefonaram, me contrataram. Talvez seja o caso mais bem-sucedido no Brasil. A privatização já fez 20 anos e nada é perfeito, mas se você comparar agora Nova Iorque com o Rio de Janeiro, São Paulo, é a mesma coisa, mais ou menos. E se você pegar no ranking da infraestrutura do Brasil com o BRICS, a única que é mais ou menos comparável é a telecomunicações. Todo o resto, a gente está muito além da China, Índia e Rússia, mas telecomunicações estão mais ou menos no mesmo nível. mas nada é perfeito. Vamos pegar os bons exemplos. Há 20 anos, foi claramente decidido qual seria a regra do setor privado e do governo. construiu uma rede muito forte, um relacionamento com regras bastante claras para telecomunicações e também apresentar competição no mercado. 20 anos depois, foi considerado um sucesso. A telefônica é um mercado muito atraente para nós, não por causa do tamanho, mas é muito bom para telecomunicações, quase todo mundo tem móveis. Se você for para um país que tenha 10 milhões de pessoas, vai ter 8 milhões de celulares. Então, uma pessoa é um móvel. Então, o tamanho faz a diferença, e é um país do oeste, é um bom país para fazer negócios. Infelizmente, o retorno, especialmente no último ano, não tem sido muito bom como esperado, agora está melhorando, mas o retorno não foi brilhante, mas eu vejo muitas razões para isso, mesmo que a gente tenha que aceitar que o preço de tecnologia no Brasil pode ser mais alto do que o resto do mundo, mas se comparar os impostos é seis vezes maior do que o segundo. Nós temos o mercado de telecomunicações é o menor, mas os impostos é por volta de 45%, o segundo é a Rússia com 18%. Então, o problema de impostos não é que seja muito alto, mas é muito complexo e, às vezes, muito difícil de prever. Não pode-se prever o passado, porque muitas vezes tem algumas conversas que você volta há 10 ou 15 anos e a última coisa que foi feita nos últimos 10 anos se descobre que não foi feita de maneira certa. Mas nós estamos muito confiantes no mercado, é um mercado muito dinâmico, muito grande, muito aberto para inovações. Eu vejo que o que o pessoal gasta em redes sociais é o número 1 ou 2, o nosso pessoal é muito aberto para inovações para a vida digital. Se você considera que entraram na vida digital, o Brasil vai ser uma oportunidade muito interessante para investidores. Da mesma maneira, o que faz o setor bem-sucedido nos últimos 21 anos, daqui para frente, nós temos que fazer uma reforma, nós falávamos muito sobre reformas trabalhistas, impostos, mas tem uma reforma pendente de telecomunicações que foi parcialmente aprovada na Housa de Representantes. e agora está todos os brasileiros que fizeram reguladores, eles querem consertar o negócio. Quase um milhão de telefones públicos no Brasil é o número 1 do mundo. Nós temos uma quantidade enorme de obrigações que estão relacionadas ao passado, telefones fixos e muitas obrigações relacionadas com o novo, que as pessoas querem, internet, telefone imóvel. Então, o nosso setor não precisa de financiamento externo, nós podemos financiar nós mesmos. Então, o nível de dívida de telefone no Brasil é quase zero. Então, o que ele mencionou anteriormente é 0,3, é quase nada. Então, o custo do capital não tem nenhuma dívida. a maioria dos nossos competidores nós podemos financiar nós mesmos. Então, nós estávamos conversando anteriormente, vamos desbloquear o dinheiro que está sendo investido em bens que não são produtivos, tipo um milhão de telefones públicos. Vamos pegar esse telefone para financiar o que o país precisa. O Brasil tem mais de 5 mil cidades ou comarcas, municípios. Nem todos têm acesso à internet. Nós temos que trazer internet para o interior do país. É absolutamente essencial a produtividade para cidades pequenas, educação, saúde e administração pública. Então, deveria ser assim. Como é que a gente pode financiar isso? Nós estamos conversando sobre se desbloquear dinheiro que agora nós estamos sendo esforçados a investir em telefones públicos ou coisas relacionadas com os fixos. A telecomunicação não deveria ser um problema para o Brasil, não ter sido um problema nos últimos 20 anos, não deveria ser um problema nos próximos 20 anos. O setor pode financiar a si mesmo e essas reformas podem ser feitas. Quantos telefones públicos ainda tem? Somente em São Paulo, mais de 200 mil. Nós temos uma estatística que aproximadamente 40% têm uso zero. E o resto deles, dos outros 60%, talvez 90%, tenha um telefonema em três dias. Não tem quase uso. Mas a depreciação, o nível de depreciação deveria se for no Morambi, se o Cruzeiro estiver jogando, o São Paulo, todos os telefones vão estar destruídos, então, a manutenção é muito cara. Então, se uma pessoa da Anatel for no dia seguinte, vai ter que colocar penalidades muito grandes, mas tem penalidades de bilhões e bilhões. há oportunidade razoável para mudar. Então, o ministro do nosso setor, o senhor Kassab, está tentando mover isso e a gente está muito confiante que o Brasil, a gente pode fazer a infraestrutura de telecomunicação, deveria ser um problema para os brasileiros. se você puder falar um pouco, sei que tem muito envolvimento com isso, bom dia, obrigado ao Financial Times para fazer parte disso, eu gostaria de reforçar o que eu disse anteriormente relacionado a por que investir no Brasil. Eu acredito que, como o Banco do Brasil, eu acredito que o Brasil tenha condições únicas que misturam várias, e que é muito atraente para investimentos em infraestrutura, porque as principais coisas, por exemplo, a demanda relevante de dois dígitos, o retorno de impostos que a gente poderia considerar a liquidez que a gente está fazendo em todo o mundo e a gente pode ter dois dígitos de retorno. Agora, em relação à parceria que a gente pode ter no Brasil com o setor privado, de não envolver o setor público, mas, de fato, a gente pode trazer juntamente conosco o setor privado. Então, a coisa mais importante é a estabilidade econômica e a recuperação. Essa é a coisa mais importante e, na minha opinião, o nome do jogo nos nossos dias é trazer a confiança para os investidores e poder predizer. Eu acho que tivemos as melhores questões no passado que a gente conseguiu ultrapassar. E, Paulo Rabelo, CTD-LP, antes, quando precisava do tempo para adaptar o projeto, na taxa de juros da TGLP, Blue Chip, todos os investidores e bancos de investimentos tiveram que ter tempo para se adaptar a essa situação e nós poderíamos entender que não aconteceu. E, nesse caso, hoje em dia, nós mudamos para outro tipo de situação, porque, se você analisar o Brasil e você adicionar todos os projetos e a demanda envolvendo a infraestrutura no Brasil hoje em dia, logística, energia, óleo e gás, petróleo e gás sanitário. Então, quantos? 5 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares. Não tem mais oportunidade fora do que poderia ter no Brasil hoje em dia. então, a nossa habilidade natural para a agricultura, considerando isso também, a nossa habilidade natural para commodities, por exemplo, mineração, nós analisamos a previsão para o crescimento do mundo nos próximos 20 anos, mais de 30% da população, nós temos oportunidades muito boas no Brasil e nós gostaríamos de reenforçar isso. No Brasil, a gente define a regra porque no passado nós não sabíamos quem ia ser responsável pelos fundos e também as garantias bancárias e agora nós paramos com o empréstimo ponte do BNDES, decidimos que não íamos ter mais empréstimo ponte, mas a gente está se concentrando nos créditos, os bancos brasileiros, os privados e públicos e também os sindicatos, podemos providenciar garantias bancárias e os fundos vão ser providenciados pelo BNDES e também FGTS, assistência trabalhista e também pelos investidores porque nós estamos falando de um projeto que a parte mais difícil do projeto é completar a situação, os bancos brasileiros serão responsáveis porque nós vamos garantir o término, depois disso o risco vai voltar para a pessoa que está dando os fundos, para a organização que está dando os fundos e nós podemos distribuir esse tipo de operação no mercado e nós temos que considerar hoje em dia que a taxa de juros de curto prazo e longo prazo estão quase se aproximando então será mais fácil para nós desenvolver esse tipo de projeto quanto sustentável essa taxa de juros baixa curto prazo curto ou longo só porque está sendo reduzida a taxa de juros nós podemos enfrentar nos próximos três, quatro, cinco anos uma situação porque se você analisar não tem fundos de longo prazo providenciado pelos bancos infelizmente nós não temos agora nós quando nós estamos analisando redução das taxas de juros nós podemos ter isso no futuro mas agora nós não temos então nesse caso nós temos que estabelecer as nossas regras os bancos brasileiros porque não tem não tem fundos a curto prazo vão estar concentrados em garantias bancárias então o espaço para providenciar os fundos será providenciado pelo BNDES ou outro tipo de investidor então nesse caso quando você pode reduzir a taxa de juros você pode ter investidores institucionais fundos de pensão bancos de investimento bancos estrangeiros capitais estrangeiros outro tipo de investidores institucionais fora do Brasil eles podem vir para o Brasil e ficar tomar parte desse desafio que nós temos e essa taxa de juros que nós temos agora seria possível ter taxa de juros a longo prazo a preço de mercado que as pessoas possam pagar porque as taxas de juros no Brasil sempre vão para cima e para baixo então como é que a gente pode ter uma taxa de juros de longo prazo que as pessoas possam pagar a questão que a gente tem que enfrentar é relacionada com a taxa de câmbio isso é um problema mas quando você analisa a estabilidade do nosso país e a estabilidade da inflação tem alguma conexão entre inflação e taxa de juros e taxa de câmbio de longo prazo nesse caso a gente pode adaptar a situação porque no final do dia o fundo vai ser providenciado pelos debêntures a infraestrutura e debêntures então a gente talvez possa estabelecer parte disso nos reais e uma outra parte em dólares ou euros etc eu acho que se vocês acreditarem no caminho é onde as taxas de juros vão estar é isso que nós não tivemos e é o que vai acontecer durante a administração anterior se você for lá quando fundaram o plano real eles deixaram a moeda flutuar demais a gente está quase de volta a esse ponto mas ainda é um desafio com a passagem esse da o quadro se eles conseguirem na verdade continuar com isso é a segunda vez que nossas carreiras que nós resolvemos recebemos juros com um dígito só no Brasil a última vez não levou muito tempo e a gente precisa continuar a manter essa pressão e essa responsabilidade fiscal e tudo isso e aí eu acho que aí a gente vai poder fazer então a gente precisa não tem questão não tem dúvida que precisa de prazo médio manter e também as taxas de juros de longo prazo vamos falar também um pouco sobre swaps esse é um mecanismo que pode estabilizar as coisas daqui para frente que vocês estão trabalhando com governos estrangeiros sim talvez ajude e certamente a gente vai nessa direção por uma razão muito simples que o tesouro brasileiro não vai estar lá para financiar o desenvolvimento até que a gente tenha um aprofundamento da reforma fiscal e essas ações já começaram a ser feitas sobre o presidente Michel Temer ele foi muito corajoso de fazer aquela lei no ano passado de fazer ter um teto das gastos fiscais então se você simplesmente ver os sintomas do senhor Meirelles você não sabe não perguntei você quer talvez ir embora antes dele chegar então isso é um sintoma que nós precisamos aprofundar a reforma fiscal no Brasil vai ter um segundo ato não é só uma boa ópera ou o show de Broadway talvez tenha um terceiro ato vai ter que ter pelo menos um segundo ato em 2019 com o novo presidente por quê? porque isso é absolutamente crucial porque mesmo essas taxas de juros é uma doença porque é uma doença crônica que nós temos sofrido por longo prazo e o fato de mercados capitais de longo prazo é tudo sob um desarranjo fiscal isso é um problema está tudo confuso e essa confusão responde por nossos múltiplos problemas se a gente tentar resolver isso a gente vai ter infraestrutura voltando da maneira como o Eduardo falou não somente de telecomunicações mas também vamos falar com o embaçador Jaguaribe não vamos falar sobre agronegócios talvez não diretamente mas o banco tem enfatizado mais e mais agronegócio a infraestrutura de agronegócios e maquinária durante muitos anos menos de 5% do nosso portfólio do BNDES temos em agricultura agora mais de 20% e também para negócios pequenos e médios a nossa capilar é através do Banco do Brasil nós damos o dinheiro eles tiram a foto então nós estamos presente nós temos estado lá e vamos permanecer ali e eu digo por que o agronegócio está florescendo assim é uma fotossíntese dos agricultores eles têm muita competência estão longe do governo mas também tem duas razões eles têm um sistema especial de impostos e eles têm um sistema de impostos também especial para eles além da fotossíntese e BRAPA eles têm a correta plataforma econômica para eles que é um imposto razoável não é esse asilo insano no qual vivemos e também os juros que são de acordo e isso é o que o BNDES tenta fazer como um mecanismo de compensa compensatório então nós temos toda uma estrutura de financiamento que já foi desenvolvida um pouco pelo presidente Temer eu espero que não seja descontinuado no futuro e aí que o pessoal os carinhas os maiores caras aqui no quarteirão vão conseguir se movimentar melhor se eles puderem ter essa confiança e eu estou bem positivo de que politicamente falando o Brasil vai dar uma grande resposta positiva para estabilidade com crescimento na eleição de 2018 para continuar daí como é que nós criamos o mercado para o financiamento de infraestrutura como nós vimos as debêntures ainda estão no mercado como é que nós podemos crescer isso se eu posso quando o mercado pode comprar os títulos por 7% porque vão arriscar em outras coisas e você tem que ter os fundos de pensão os investidores para ser um jogador maior por que o gringo vai dizer é bom para nós mas não para eles então para isso eu acho que você tem que ter uma estabilidade fiscal você precisa poder competir seja em reais ou dólares ou yen ou euros os retornos tem que fazer sentido eu espero que no próximo ano tenhamos esse voto de confiança essa continuidade porque do lado econômico vocês tem lutado a boa luta estão ganhados tem ganhado e acho que o Brasil vai continuar a crescer mas está melhor do que o que tínhamos antes temos que ter continuidade é a democracia que vai decidir se vamos ter isso ou não vamos pegar o Brasil que nós esperamos ou o Brasil que nós merecemos se posso adicionar até agora nós estávamos focados em fazer financiamento corporativo no Brasil focar em limite de crédito folha de balanço hoje em dia nós sabemos que isso não vai ser mais possível precisamos migrar de a finança corporativa para a finança de projetos para ter esse recurso no Brasil nós precisamos dar confiança para os investidores estamos discutindo na mesa como uma orquestra com os patrocinadores os bancos os seguradores o governo as agências reguladoras tudo o que nós precisamos para ter a informação correta o projeto tem que ter o começo meio e fim e é por isso que eu acredito que nós vamos migrar desse tipo de finança corporativa passando para mercados capitais em termos de estruturar as dívidas e nós sabemos como fazer isso mas para isso acontecer para focar nestes novos modelos de projetos de privatização nós precisamos ter bons projetos com boas presunções isso é fundamental o fundamental é controlar a inflação a nossa experiência é que é impossível fazer negócio a longo prazo quando você tem inflação a 10% tem o custo de trabalho vai aumentar e tudo vai aumentar e isso se torna difícil trabalhar com todas essas variáveis e ter uma boa competição concorrência e eu acho que o que nós fizemos nos últimos anos de baixar a inflação de 10% para 3% isso é fundamental é completamente diferente fazer negócio quando a inflação está a 3% e não a 10% eu acho que na finança também eu acho que quando você tem inflação de 10% o juro pode ser 15% ou 12% mas ainda assim você tem dificuldade porque você não sabe se a inflação vai subir a 5% vai ficar a 5% vai subir para 15% então eu acho que isso é fundamental especialmente quando você olha quando nós podemos alavancar qual a melhor maneira de alavancar nós precisamos que a inflação esteja baixa e os negócios continuem crescendo você tem que ter a perspectiva de que os seus negócios vão estar melhor do que a inflação e se você tem inflação de 10% são poucos os casos que os negócios tiveram esse sucesso de 10% agora nós somos número um no setor mas quando você tem inflação de 10% de inflação e cresce os negócios a 2% você não pode subsistir por muito tempo isso levanta um bom ponto o risco de moeda também é um importante para os investidores como é que a telefônica gerencia isso é difícil né você não tem que fazer um hedge das rendas mas a nossa experiência é que o impacto no fluxo de caixa é muito mais limitado do que o impacto na renda porque você tem muitas proteções mas você tem a avaliação você tem a avaliação impactando a sua renda o seu custo seu capex e daí o impacto no fluxo de caixa não é tão grande quanto era lá no começo e aí você tem que ter uma maneira de lidar com a dívida na mesma moeda uma dívida que seja comparável ao fluxo de caixa que você gera e se você tem um impacto no PIL você também pode ter uma proteção na folha de balanço na mesma moeda e se for garantias ou incentivos a longo prazo para investir para mim a melhor maneira de lidar com isso é ter uma inflação baixa e você tem que ter estabilidade não vamos nos preocupar com a flutuação da moeda se nós temos uma inflação alta e para os investidores eu acho que falamos no final do dia nós estamos olhando a longo prazo a moeda está apreciando então em maio 17 foi de 3,10 a 3,40 mas aí corrigiu estava tomando choque então para nós no lado do portfólio eu estou não estou bem no lado da estrutura da infraestrutura mas nós olhamos isso para encontrar as companhias que tem esse tipo de estrutura nós temos um portfólio muito diferente do que tínhamos há 10 anos atrás porque o Brasil mudou também bastante eu acho que no mercado público você pode tomar essas posições assim para se cobrir um pouco mas eu acho que as companhias entenderam isso também se você voltar a 2009 quando nós tivemos uma grande desvalorização e tivemos grandes problemas com companhias que não estavam bem casadas e tem muito mais abertura agora as companhias tem feito isso e nós não tivemos nenhum problema desde então eu acho que o mercado já se corrigiu nessa perspectiva eu gostaria de perguntar sobre Greenfield e Brownfield se você investe num projeto de campos maduros você já tem as aprovações ambientais e no campo verde e depende porque quando você fala de campo maduro nós podemos enfrentar algumas dificuldades também neste caso eu acredito que nós podemos ter um tipo de mistura nessa situação porque hoje em dia é uma boa oportunidade para os investidores estrangeiros estarem envolvidos com campos maduros no Brasil teremos reduzido a alavancagem das companhias Petrobras tem muitos campos maduros para vender e neste caso seria uma boa oportunidade de fazer isso mas como eu disse antes precisamos concentrar em campos verdes porque no final do dia é o campo verde que vai ultrapassar superar a nossa dificuldade logística em termos das nossas necessidades relacionadas à agricultura e logística e ferrovias e rodovias aeroportos portos óleo e gás energia e neste caso eu acredito que nós podíamos sim estruturar um projeto no Brasil que pode fornecer aos investidores aos patrocinadores ambas as situações mas precisamos cuidar do que eu disse antes relacionado hoje em dia nós precisamos passar do financiamento corporativo para financiamento de projetos que não tem espaço na folha de balanço para concentrar todas as operações em financiamento corporativo e com toda a situação que passamos antes e as discussões que estamos tendo agora eu acredito que agora estamos prontos para mover de financiamento corporativo para financiamento de projetos e a regulamentação já está estabelecida a gente precisa adaptar alguns detalhes mas estamos trabalhando já com isso queria perguntar ao público se tem alguma pergunta alguém tem alguma pergunta para os apresentadores aqui na frente eu gostaria de fazer um comentário usando a minha capacidade como presidente do B3 da bolsa de valores no Brasil eu gostaria de estressar que se nós temos baixa inflação baixos juros nós temos uma grande avenida para usar os mercados capitais no Brasil o Brasil ainda tem um número muito baixo de companhias que estão listadas se comparado ao México ou comparar aos Estados Unidos mas países que tem poucos nós temos poucos indivíduos que são investidores e à medida que falamos de financiamento e desenvolvimento do país nós não deveríamos desconsiderar essa fonte importante de financiamento que é não só ter credores mas ter acionistas eu acho que isso é importante me perdoe por usar a minha capacidade de ordem mas acho que é importante fazer essa definição Pedro Parente Pedro Parente está absolutamente correto o nosso potencial às vezes nós falamos muito de potencial mas temos que entregar também mas ele está correto que o potencial neste caso existe está diante de nós contanto que possamos manter essa inflação essa taxa de inflação baixa e isso vai trazer também rebaixar os juros nós temos também um outro desafio para o próximo ano ou talvez para 2019 que é completar o nosso processo de desindiciar nós estamos tentando sair do IPCA do nosso índice de custo do consumidor se nós temos esse teto fiscal ele tem a ver com o índice de inflação a regra diz que se nós temos 10% de inflação e zero de PIB os nossos gastos podem aumentar por 10% e se você tem 10% de PIB e zero inflação o governo tem que paralisar ali e não aumentar nada essa é a regra que tem que ser mudada a outra é a TLP que foi designada ao BNDES no futuro é a taxa de preço do consumidor também eu gostaria de ter uma regra estabelecida estilo americano são coisas que podem ser adaptadas e tem que ser lidadas e o mercado de capital a longo prazo já está entendendo que nós estamos avançados nos nossos estudos para colocar bastante do nosso portfólio de equity no mercado de capital para poder desenvolver essa atitude essa nova atitude para o mercado de capital tanto para as companhias quanto para indivíduos então isso provavelmente vai acontecer neste ano ainda estão falando de anúncios acho que vamos anunciar que o próximo presidente do BNDES temácio fosso está aqui o antigo presidente muito obrigado pela sua presença mais alguma pergunta para os nossos membros do painel eu gostaria de fazer um comentário se possível eu vejo que o risco agora depois de ouvir tudo que a gente ouviu aqui é ir para casa com a ideia de que tudo vai ser perfeito eu estava vivendo fora do Brasil em 2010 eu ouvia os meus colegas falando sobre a situação no Brasil e às vezes eu pensava agora o Brasil deve ser mais agora tem um risco agora a inflação está sob controle os taxos de juros estão baixos e quando vai para casa está tudo resolvido a gente ainda está no hospital a gente saiu da UTI mas ainda estamos no hospital agora nós temos que fazer as reformas estruturais que são necessárias nós não vamos para o nosso país que pode crescer de uma maneira estrutural 4 ou 5% a gente não pode achar que não podemos ficar felizes de crescer 1% ou 3% porque o nosso país tem o potencial e a necessidade de crescer 5 ou 6% e eu vejo que se vocês não acreditam que não existem reformas necessárias são muitas coisas que a gente tem conversado aqui mas existem muitas coisas que precisam ser feitas muitas coisas já foram feitas mas tem muitas complexidades você tem um ponto eu acho que temos uma pergunta aqui do JP eu sou o John Paul Rathbone nós falamos sobre economia e foi mencionado rapidamente a eleição e a diferença dos candidatos brasileiros então gostaria se o painel falasse rapidamente como é que eles veem as eleições qual vai ser o mais importante para eles Paulo Rabello Paulo Rabello Paulo primeiro eu não sei nada sobre isso olha eu acho que ao contrário que nós tivemos ano passado nós queríamos voltar para o que estava há dois ou três anos eu acho que as escolhas são muito claras acho que os mercados o mercado está sendo eficiente nós vamos ter continuidade seja quem for o presidente que vai começar no primeiro de janeiro de 2019 vai manter a mesma coisa ou uma equipe similar na parte econômica no Banco Central as estatais agora se há alguma razão nós temos um voto para votar para 2014 ou 2012 eu acho que como o painel anterior o populismo não é o que o governo quer como eu menciono antes o populismo não funcionou em nenhum país do mundo nunca e no Brasil não funcionou várias vezes então tem esperança que a gente vai ter isso é simples assim se a gente tiver um resultado de eleição negativa a moeda taxas de juros vai tudo reagir muito rápido Paulo tem um caminho que nós temos que passar e vai acontecer e vai depender de quem vai ser o próximo presidente de 2019 eu acho que nós sabemos como ir por esse caminho temos que enfrentar isso eu acho que hoje em dia os investidores estrangeiros e brasileiros sabem como dividir isso e como focalizar na situação econômica não na situação política eu acho que o Brasil já ultrapassou esse tempo onde existia uma mistura entre os dois agora nós precisamos saber que nós precisamos focalizar nisso e enfrentar isso eu acho que tem um consenso em relação a isso nos negócios sim entre alguns políticos também eu gostaria de ficar gostaria de não falar sobre falar no comentário nós vamos ter muitos pré-candidatos foi mais ou menos que em 1989 teve um supermercado de super possibilidades mas aí vão ser afunilados e eu acho que a gente pode fazer alguma coisa sobre isso o BNDES está patrocinando um estudo enorme interno e juntamente com as indústrias comércio e federações industriais para dar um fundo para os candidatos para que a gente possa aumentar o nível para que a gente possa nivelar para cima o tamanho do debate e eu acho que isso é uma coisa que o povo brasileiro pode fazer pelo menos a elite brasileira para providenciar elementos suficientes para o debate ser de alto nível e para realmente provocar e perguntar aos candidatos o que eles podem fazer pelo país deles no futuro então fazendo isso nós somos bastante confiantes que a gente vai ter um bom resultado então vamos falar para o painel é a mesma coisa para mim eu não vejo espaço para radicalismo do Brasil nem para a direita nem para a esquerda eu vejo uma coisa muito mais no centro eu vejo reformas o que o mercado está fazendo agora colocando preços eu não vou fazer a mesma coisa claro é muito difícil de prever mas eu não vejo risco para os investidores estrangeiros no Brasil muito obrigado aos membros do painel foi um painel fantástico e eu acho que concordamos que temos que manter as taxas de juros baixas espero poder fazer isso vai depender do próximo presidente muito obrigado estamos acompanhando ao vivo de Nova York direto nos Estados Unidos o seminário de oportunidades de investimento no Brasil promovido pelo jornal Financial Times Já falaram alguns ministros e também presidentes de empresas estatais. Nós estamos aguardando agora a fala do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu gostaria de saber o editor gerente para vir para o palco para entrevistar o ministro das Finanças, Henrique Meirelles. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve falar agora no seminário sobre o cenário econômico e macroeconômico do Brasil, possibilidades de investimentos, a recuperação frente à crise. E nós estamos aguardando. Obrigada. Nós estamos aqui na NBR. Acompanhando ao vivo, direto de Nova York, nos Estados Unidos, o seminário promovido pelo jornal Financial Time, um seminário que trata das oportunidades de investimento no Brasil. Já falaram ministros e presidentes de empresas estatais que apresentaram oportunidades, o que vem sendo feito para a retomada do crescimento da economia e abrir o mercado para os investidores estrangeiros. O presidente Michel Temer também vai participar do seminário. Ele é aguardado, ele fará seu discurso. O próximo a falar é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que nós estamos aguardando. E eles vão falar das possibilidades de investimento no Brasil, o cenário macroeconômico, recuperação da economia, as ações que o governo vem adotando para essa retomada do crescimento, as reformas que foram encaminhadas ao Congresso Nacional, algumas já aprovadas ou tem fase de votação, todas pensadas para a retomada do crescimento da economia do Brasil, para acabar com a crise, para retomar o emprego no país. E nós estamos aguardando a fala do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele que vai falar depois de uma série de dois debates. Foram dois debates com perguntas, onde tanto os presidentes das empresas estatais, quanto os ministros puderam responder essas questões sobre as possibilidades de investimento. Nós tivemos perguntas sobre os investimentos na Petrobras, PNDES, também na área energética, com os leilões que estão previstos até 2018, 2019 ainda. E nós estamos aguardando o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Bom, nós estamos aguardando ainda a fala do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nós voltamos já já, porque nós temos uma pausa lá no seminário para acompanhar ao vivo, direto de Nova York, o seminário de oportunidades de investimento promovido pelo Financial Times. E a próxima fala aguardada é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também do presidente, Michel Temer. Enquanto isso, continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho